e aí pessoal tudo bem é apresentar pra vocês um um aparelhinho que é muito bom pra quem tem um carro que não tem entrada usb que não tem bluetooth que não tem entrada auxiliar esse aparelhinho aqui ó chamado transmissor fm ele vai transmitir o som dele pro som do carro entendeu via freqüência freqüência da rádio ok é uma meia paguei 45 no meu estudo depende de onde você for comprar depende de região ó entrada usb entrada auxiliar cartão de memória cartão de memória e você consegue atender seu telefone é pelo som do carro através desse aparelhinho ok basta seu carro está conectado com ele via bluetooth ele também tem bluetooth tá é um aparelho muito bom quando você compra ele já vem indicando pra você o a frequência do rádio que você vai colocar tá e eu vou fazer um teste com você ó pra vocês verem ele tá com cartão de memória aqui ó o cartão de memória você vai conectar ele no acendedor ele vai na esqueci de falar pra vocês que ele vai no acendedor de cigarro ok ó você conecta ele no acendedor de cigarro quando é que tá aqui no acendedor de cigarro a minha freqüência 108 você vai mudar aqui ó desconectou aí coloca de novo tá muito bom vai pelo som aqui eu gostei é assim aí é uma coisa que você compra para usar até você conseguir comprar uma central multimídia alguma coisa tá uma baixada aqui e vem com controle também tá eu achei um investimento sim é a primeira vista bom porque você gastar 45 aí eu mesmo tenho intenção de colocar uma central aqui mas por enquanto vou esperar um pouquinho usando isso aqui até conseguir colocar a central ok é isso aí que eu tinha pra vocês muito bom aparelho eu gostei fica aí a dica chama transmissor fm ok obrigado valeu e aí e aí e aí